Dando oportunidade ao nosso ciclo de seminários do Programa de Pós-Graduação em Química, hoje nós temos a enorme satisfação de receber a professora Daniela Trutz, da Universidade de São Paulo, no Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. A professora Daniela é professora na USP e ela fez graduação em Química na Unesp, depois mestrado e doutorado em Química Inorganística na USP de São Carlos, depois de um período como pesquisadora de pós-doutorado na USP, foi para a Universidade da Califórnia, Santa Barba trabalhar com o professor Peter Ford, que é um dos grandes referentes em Química orgânica. E hoje nós temos a enorme satisfação de receber também uma ganhadora do prêmio L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência em 2020. A professora Daniela ganhou esse prêmio no ano passado. Então é uma enorme satisfação tê-la conosco neste último seminário de 2021. Muito obrigado e agora a audiência toda sua. Obrigada, Rodrigo. É uma satisfação estar com vocês. Estou muito feliz mesmo. Eu vou compartilhar minha tela. Me avisem se vocês já estão recebendo a imagem. Bom pessoal, então hoje eu vou falar com vocês sobre o objetivo do meu grupo de pesquisa, que é um grupo bem recente, e ele trabalha bem na interface de química inorgânica e bioquímica. Então, como o professor Rodrigo falou, eu tenho a formação em química inorgânica. Eu trabalhava com doadores de óxido nítrico sintéticos. Eles eram de rutênio, né? E no meu pós-doc eu passei a estudar os doadores de óxido nítrico que nós temos endógenos. Então, por isso, hoje o título da minha palestra é de nitrosivos complexos de ferro, que eu vou chamar durante a palestra de dinix, funções e os mecanismos de formação deles em meio biológico. Então, o que são esses dinix, esses dinitrosivos complexos de ferro? Então, eu mostro aqui nessa imagem, eles são complexos de ferro que contém duas moléculas de NO. Esse cor do ferro com dois NOs é o que caracteriza um dinique. E eles podem ter uma estrutura mononuclear, como essa aqui, ou então binuclear. Além dos dois NOs, esses complexos, eles têm outros dois ligantes, que na química inorgânica, vocês vão encontrar os mais diversos ligantes aqui. Mas, quando a gente fala em diniques biológicos, esses ligantes vão ser preferencialmente tióis, que podem ser de baixo peso molecular, como cisteína, glutationa, ou então de alto peso molecular, como tiolproteínas. Bom, mas por que eu me interesso por essa classe de compostos? Como vocês veem, o NO é um importante constituinte desses complexos. E o NO é um radical que é produzido endogenamente por uma família de enzimas, as NO sintases. E, apesar de ser uma molécula tão pequena, ela está envolvida numa série de processos biológicos. Então, ela pode estar envolvida tanto em processos fisiológicos, como a vasodilatação, neurotransmissão, como em processos patológicos, em que ele pode estar associado, por exemplo, a dano tessidual. Mas o que que diferencia, né? O que que faz com que o NO tenha uma participação no circuito fisiológico ou no circuito patológico? Principalmente a concentração em que ele é produzido na célula. Então, se ele está sendo produzido em concentrações de nanomolar, geralmente ele vai ter participação em processos fisiológicos. Já quando ele é produzido em concentrações bem maiores, como micromolar, ele vai começar a participar de processos patológicos. E, diferente do que a gente geralmente espera para radicais, que quando nós pensamos em um radical, nós pensamos em uma reatividade muito inespecífica, o NO, ele tem uma reatividade bastante específica, ele tem alvos muito bem definidos em meio biológico. Então, a gente pode dizer que quando ele é produzido numa célula, ele vai ter dois grupos principais com quem ele vai reagir, que são outros radicais livres. Então, aqui eu mostro alguns exemplos para vocês de moléculas com que o NO vai reagir. Então, o NO reagindo com oxigênio molecular, dando origem ao dióxido de nitrogênio, que é um radical. O NO reagindo também com ânion radical superóxido, que é produzido na cadeia transportadora de elétrons, né? Então, quando o NO é produzido em concentrações de micromolar, ele reage com ânion radical superóxido, dando origem a peroxinitrito. Nesses dois exemplos que eu mostro para vocês, o produto final, ou seja, os metabólitos do NO, eles vão ter um potencial de redução muito maior do que o do NO mesmo, né? E por isso, essas moléculas são menos específicas e estão associadas a dano em proteína, lipídio e DNA e, portanto, associadas a circuitos patológicos. Só para mostrar um exemplo para vocês, que nem sempre quando o NO reage com outro radical, a gente vai ter patologia. O NO também pode reagir com radicais chila, que são radicais de cisteína, que podem ser da glutationa, de tiol de baixo peso molecular, ou então de proteínas, formando nitrositióis. Esses nitrositióis é uma classe de metabólitos do NO que é sempre encontrado em células e tecidos e se acredita que eles possam estar envolvidos em mecanismos de sinalização, mesmo durante a fisiologia normal da célula. Bom, então esse é o primeiro grupo de moléculas-alvo do NO. E o segundo grupo são metais. E quando a gente fala em células, o principal metal são os centros de ferro. E os centros de ferro, a gente pode dividir eles em centros de ferro M. E aqui eu coloco um exemplo para vocês, que o ferro M é o ferro que a gente tem aqui no eixo equatorial, na porferina. E as reações entre NO e esse centro de ferro M, eles já são muito bem estudados na literatura. Então a gente conhece os mecanismos com que isso acontece. Coloquei aqui só dois exemplos para vocês, a reação do NO com a oxiemoglobina, que a gente tem a formação de nitrato. Essa reação é muito importante para a manutenção dos níveis de NO sanguíneos. Então é uma reação de consumo do NO, uma reação irreversível. E o segundo exemplo é quando o NO reage com o centro de ferro M da enzima guanilatociclase. E ao se coordenar, o NO ativa a ação dessa enzima, que vai desencadear uma série de reações que vai ocasionar a vasodilatação. Então essa é uma reação reversível justamente porque o NO aqui, ele está agindo como um sinalizador. Então a gente precisa de um processo que seja ativado e desativado, de acordo com a necessidade do ambiente. Então essas reações com ferro M são bastante conhecidas, mas a gente tem um outro grupo de ferro dentro das células que nós chamamos de ferro não M. E esses ferro não M incluem os clusters de ferro enxofre, que vocês devem lembrar das aulas de bioquímica, da cadeia transportadora de elétrons, que a gente tem uma série de complexos que contém esse centro ferro enxofre. E os ferro lábio. O que é o ferro lábio? É o ferro presente dentro da célula, mas que está ligado fracamente a biomoléculas. Então é um ferro bastante disponível para a reação. Ambos ferros não M reagem muito rápido com NO e formam os dinitrosilos complexos de ferro, que são os meus complexos aqui de interesse. Então, explicando por que eu tenho interesse por esses complexos, a gente vê que quando o NO é produzido dentro de uma célula, ele vai gerar uma série de metabólitos. E entre esses metabólitos estão os dinics. Esses dinics, eles podem ter, como eu falei para vocês, estrutura mononuclear. E nesse caso, essa estrutura mononuclear é paramagnética, o que permite que a gente detecte esses complexos por meio de EPR, ressonância paramagnética de elétrons. Mas a gente também tem o dinic na forma binuclear, só que nesse caso, eles são diamagnéticos, ou seja, a gente não consegue detectar ele por EPR. Uma outra diferença entre essas duas estruturas é que quando nós temos esses dinics de alto peso molecular, geralmente os mononucleares tiveram ferro de origem, como ferro de origem, o ferro lábio, ou seja, aquele ferro está fracamente ligado a biomoléculas, enquanto que os binucleares tiveram como origem de ferro os clusters ferro-enxofre. Quando a gente fala em dinics de baixo peso molecular, aí essas duas estruturas, a mononuclear e a binuclear, elas vão coexistir em equilíbrio, em solução. E nesse caso, em pH 7.4, nas condições de tióis intracelulares, concentrações de milimolar, a gente vai ter cerca de 95% das espécies aqui na forma binuclear, ou seja, na forma que a gente não consegue enxergar por EPR. Bom, eu estou falando para vocês que o dinic é um metabólito de NO, mas para aqueles que já ouviram falar de NO, talvez ouviram um pouco falar de dinics, e talvez pensem, bom, provavelmente isso ocorre porque esses complexos foram descobertos há pouco tempo. Mas isso não é uma realidade. Na verdade, os dinics foram detectados pela primeira vez em 1965, quando pesquisadores estavam tratando camundongos com diferentes tipos de carcinógenos, e o que eles queriam era observar se o perfil paramagnético do fígado desses camundongos era alterado de acordo com o carcinógeno. Então, eles tratavam os camundongos, retiravam o fígado e levavam para o EPR. E o que eles viram foi que, de fato, o tratamento modificava o perfil paramagnético do fígado, só que, diferente do que eles esperavam, que era ter um sinal de EPR para cada tipo de carcinógeno, eles observaram para todos os carcinógenos o mesmo sinal, que é esse sinal que eu mostro aqui para vocês, centrado em 2.03. Nesse trabalho, em 1965, eles não conseguiram concluir quais espécies estavam gerando esse sinal de EPR, eles apenas concluíram que os carcinógenos levavam a uma cascata de reações que convergiam para o mesmo produto final. A partir daí, toda vez que células ou tecidos tinham produção de NO, ou seja, tinham a NO sintase induzível ativada, era observado por EPR esse sinal, mas a identidade dele ficou desconhecida até que, em 1980, um grupo no MIT sintetizou esse complexo, que eu mostro aqui para vocês, e na química inorgânica, nós sintetizamos os complexos e os caracterizamos. E quando eles foram caracterizar esse complexo, eles obtiveram exatamente o mesmo sinal de PR. Então, aqui só um exemplo de como que as ciências se complementam. Então, um estudo de ciência básica, que poderia a gente pensar que não serviria para nada, ajudou a identificar um dos metabólitos do NO em meio celular. Bom, esses geniques, eles continuaram sendo observados em células e tecidos, toda vez que a gente tinha a NO sintase induzível ativada, mas pouco foi explorado sobre esses complexos ao longo dos anos, até que, em 2011, foi feito um estudo quantitativo dos metabólitos de NO. Ou seja, o que eles fizeram? Pegaram células macrófagos, ativaram esses macrófagos para produzir NO, e aí, então, quantificaram os metabólitos de NO. Professor, até lá não tinha estudos quantitativos de metabólitos de NO? Tinha, mas os geniques nunca tinham sido inclusos nesses estudos. Então, esse é o primeiro estudo em que os geniques foram quantificados também. Como que foi feita essa quantificação? Por EPR. Então, quando eles quantificaram os geniques formados nessas células, eles viram que os geniques são formados em concentrações de 45 a 90 micromolar no meio intracelular, o que permitiu que eles considerassem os geniques um dos metabólitos mais abundantes nesse meio celular. Então, isso chamou muita atenção para os geniques em 2011, e, principalmente, se a gente considera que só foram quantificados os geniques mononucleares. Todos os geniques binucleares que não são visíveis por EPR continuam sem ser quantificados. Então, acreditamos que esses níveis ainda estejam subestimados. Bom, considerando que a gente tem a célula produzindo muito uma determinada molécula, já se pensa no que essa molécula tem que ter alguma função biológica. É isso que é esperado. E se aventou uma série de funções para os geniques. Eu vou falar para vocês sobre algumas delas. A gente ainda não tem certeza de nenhuma delas. Mas uma possibilidade é que esses geniques tenham como função o estoque de óxido nítrico. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem uma situação em que a gente tem superprodução de NO, se gera o genique armazena NO e ele vai ficar ali guardadinho nessa forma de genique até que os níveis de NO caiam e, então, esse NO possa ser devolvido para o ambiente. Então, essa é uma possibilidade. Por que essa possibilidade do estoque de NO? Porque os geniques são muito mais estáveis do que o NO em si. Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que a formação de geniques seja uma estratégia antioxidante da célula. Porque se o ferro 2 não é consumido, ele pode reagir com o peróxido de hidrogênio na clássica reação de Fenton, gerar radical hidroxila. E NO, se ele não for consumido, ele também vai reagir, como eu mostrei para vocês anteriormente, com o ânion radical superóxido, formar peróxido nitrito, que decai rapidamente, gerando radicais que são muito oxidantes. Então, eles vão ser radicais que realmente vão reagir com a primeira molécula que eles encontrarem no meio celular. Então, eles vão causar dano. Se ferro 2 e NO forem consumidos, formando geniques, que são compostos estáveis, essa oxidação vai ser evitada e, por isso, isso seria uma estratégia antioxidante. Uma outra possibilidade é que os geniques, eles funcionem como transportadores de ferro e NO. Por que que eles seriam transportadores? As nossas células, elas têm transportadores específicos para adultos de glutationa. Então, faz parte do nosso sistema de defesa, quando as nossas células reconhecem uma molécula exógena, orgânica, para facilitar que essa célula detoxifique, jogue essa molécula estranha para fora, é feito um adulto de glutationa, então se pendura a glutationa, né? A gente tem as glutationas transferases, que transferem a glutationa para essa molécula estranha. A glutationa é, então, reconhecida por esses transportadores e jogada para fora. O que se observou é que esse mesmo transportador que faz isso, reconhece o genique de glutationa como um adulto de glutationa e joga esse genique para fora da célula. Com isso, a gente tem o transporte de NO e ferro. E o que se observa é que isso acontece só com o genique de glutationa. Por isso, a gente acredita que o genique de baixo peso molecular tem a função diferente dos geniques de alto peso molecular. No caso, os geniques de alto peso molecular, eles são mais estáveis do que os geniques de baixo peso molecular, e, então, eles poderiam agir mais eficientemente como estoques de NO, enquanto que os geniques de baixo peso molecular poderiam agir como os transportadores de ferro e NO. Para que isso seja verdade, a gente precisa ter um equilíbrio entre esses geniques de baixo peso molecular e de alto peso molecular. Só que a dinâmica com que isso ocorre dentro da célula ainda é pouco conhecida. Uma quarta possibilidade para as funções biológicas dos geniques é que eles possam promover reações de nitrosação. Então, é de adição de grupo NO em tióis proteínas. Eu falei para vocês anteriormente que os nitroso e tióis são metabólicos de NO, e eles são importantes porque uma série de proteínas já foi identificada com essa modificação pós-translacional. Então, aqui só um comparativo do número de proteínas que já foi identificada com esse grupo NO no seu tiol, comparada a proteínas que foram, que conseguem formar ácido sulfênico ou mesmo serem glutationiladas. Então, a gente vê que é uma modificação muito mais presente em proteínas. Por isso, se acredita que essas proteínas nitrosadas, quando são nitrosadas, elas poderiam transferir esse grupo NO em uma cascata de reação que vai resultar numa sinalização, ou mesmo elas podem perder atividade ou aumentar a sua atividade de acordo com essa modificação. Então, é fato que nitroso e proteínas, elas são formadas, mas os mecanismos com que isso acontece em meio biológico, eles não são conhecidos. Então, os mecanismos passíveis de acontecer em célula, eles são ou rápidos e pouco específicos, ou eles são lentos e específicos. E para um mecanismo de sinalização, a gente precisa que a modificação seja rápida e específica. Então, a gente ainda não tem nenhum mecanismo plausível de acontecer em meio biológico que tenha essas duas características. E uma possibilidade é que os geniques consigam fazer essa nitrosação rápida e específica. Então, na literatura se diz muito sobre isso, que os geniques estariam promovendo reações de S-nitrosação, mas ainda não temos nenhuma certeza sobre isso. Diante disso, de todas essas informações que a gente tem sobre geniques, o meu grupo, ele visa compreender e responder perguntas ainda mais básicas do que quais são as funções em si dos geniques. Por exemplo, nós sabemos que os geniques são formados nas células e em alta concentração. Mas quais são os mecanismos de formação desses geniques? Quais são as reações que levam à formação dos geniques? A gente não sabe. Nós também sabemos que boa parte dos geniques em células contém proteínas como ligantes. E nós não conhecemos essas proteínas que estão envolvidas na formação dos geniques. Nós também não sabemos se quando nós temos a formação do genique, quando o ferro vai ocupar a cisteína dessas proteínas, se a gente vai ter uma modificação na atividade dessas proteínas. E o que é que isso pode desencadear na célula. Como uma das possibilidades é que os geniques sejam estoques de NO, também se admite que em algum momento eles vão liberar esse NO, eles vão retornar o NO para o meio. Como que isso vai acontecer? Qual que é a reatividade química desses geniques? E como que esses ligantes, RS, conseguem interferir na reatividade desses grupos NO coordenados? E todas essas informações, elas são muito importantes para que a gente possa ter uma aplicação farmacológica dessas estruturas. Então, para que a gente consiga desenhar novos fármacos usando essa estrutura como modelo, a gente precisa conhecer a reatividade química e mesmo como que isso pode interferir em células, a formação desses complexos, já que geralmente os ligantes aqui nos geniques são bastante lábeis. Então, a gente pode ter a troca dessas moléculas no meio celular. Então, hoje o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente tem trabalhado para entender os mecanismos de formação dos geniques e um pouquinho do que a gente já tem de informação sobre a reatividade química. Nós começamos a investigar os mecanismos de formação pela forma mais simples possível. Então, trabalhando com tióis de baixo peso molecular. Qual é o tióis de baixo peso molecular? O mais simples de todo, considerando tióis de baixo peso molecular viáveis em meio biológico, é a cisteína. Então, nós trabalhamos com cisteína. Também trabalhamos com a aglutationa, já que esse é o tióis de baixo peso molecular que tem maior concentração em células. Ele chega a milimolar, 10, 20 milimolar no meio intracelular. E a gente trabalhou com outros dois peptídeos que são específicos do sítio ativo de algumas proteínas que nós temos interesse. Então, nós selecionamos esses tióis para o início dos estudos e nós usamos como fonte de ferro o ferro lábio, que é aquele ferro fracamente ligado a biomoléculas. Como informação prévia que a gente tinha da formação dos GINIX, é que sempre que uma célula é exposta à formação de NO, os GINIX já podem ser detectados após segundos. Então, a gente sabia que seriam reações muito rápidas. Por isso, a gente utilizou um stop de flow para poder seguir a reação. Então, o stop de flow, provavelmente, muitos de vocês já conhecem, né? É um equipamento que a gente consegue fazer a mistura de duas soluções por um sistema pneumático. Então, essas duas soluções são misturadas rapidamente, de forma que depois de dois milissegundos, a gente já pode seguir a reação. A gente já consegue obter espectros eletrônicos dessa solução. Então, nós sabíamos que para ter a formação de GINIX, nós precisamos de ferro 2, NO e 1 tiol. O tiol que eu vou mostrar, até no slide anterior, a gente tem aqui a glutationa marcadinha, porque a gente fez os experimentos para todos esses outros tiols, mas os experimentos que eu vou mostrar para vocês são todos com a glutationa, que o comportamento foi muito parecido para todos. Então, eu usei a glutationa como exemplo, tá? Então, a gente sabia que precisava desses três componentes, nós sabíamos que ia ser rápido, e que no final nós teríamos o GINIX, de glutationa, e como eu falei para vocês, quando é de baixo peso molecular, a gente tem o binuclear e o mononuclear em equilíbrio, em solução. Esse GINIX, de glutationa, nós temos vias de síntese dele inorgânicas. Então, a gente conhece as características desse complexo em solução. Mas essas vias de síntese, elas não são viáveis de acontecer em meio biológico, tá? Mas é muito importante que a gente já conhecesse as características desse GINIX. Então, esse aqui é o espectro de UV-VIS que a gente tem com esse complexo em solução. Então, para simular o meio biológico, nós precisávamos trabalhar em meio aquoso, esse é o grande diferencial da formação de GINIX nesse caso, a gente trabalhar com o meio aquoso em pH 7.4. Mas trabalhar em pH 7.4 com ferro 2 é um problema, né? Que a gente vai ter a oxidação desse ferro 2 muito rapidamente. E o outro problema é que o NO, como eu mostrei para vocês, ele tem reatividade com outros radicais e o oxigênio é um radical. Então, se nós trabalhássemos em pH 7.4, na presença de oxigênio, eu teria reação paralela com ferro e reação paralela com NO. Na literatura, dados com célula indicavam que a formação de GINIX não era dependente da presença de oxigênio. Então, por isso, nós decidimos acompanhar essa reação na ausência de oxigênio, para verificar se realmente nós conseguimos obter o GINIX no final desse processo. A partir disso, então, aqui só mostrando um esqueminha do Stalpid Flow, né? Nós iniciamos os testes reagindo ferro, apenas ferro e glutationa, e depois apenas ferro e NO. E o que nós observamos foi que, quando a gente misturou ferro e glutationa, a gente vê um espectro aqui de muito baixa absorbância, em vermelho, e se a gente expande esse espectro de VVs, a gente não vê nenhuma banda em específico aqui. Se a gente mistura ferro e NO, e vai analisar em função do tempo, o que a gente observa com 2 milissegundos, já é essas duas bandas aqui, vocês podem ver que elas também são de muito baixa intensidade, mas a gente tem duas bandas bastante características, que já são formadas no primeiro espectro, com 2 milissegundos. E isso estava dentro do esperado, porque a reação entre ferro e NO, ela já foi estudada anteriormente, a gente sabe que forma o mononetrosido de ferro 2, e que as constantes de velocidade, elas são bastante altas. Então, nas condições que a gente estava trabalhando, com 2 milissegundos, realmente a gente já esperava que esse equilíbrio já estivesse estabelecido. Depois dessa análise exploratória, e como a gente queria trabalhar com duas seringas, com duas soluções só para partir da mistura, nós decidimos, então, trabalhar em uma seringa com ferro e a glutationa, já que a gente não tem informação de nenhuma banda em específico, e na outra seringa apenas com NO, no outro compartimento apenas com NO. Quando nós fizemos isso, e aí sim misturamos esses três componentes, nós observamos mudanças espectrais consideráveis, então, aqui vocês podem ver que eu tenho um mostro nesse primeiro espectro, do tempo de 2 milissegundos a 60 milissegundos, depois de 60 milissegundos a 3 segundos de reação. O que eu vou chamar, então, aqui de uma primeira fase, que é a fase rápida, e uma segunda fase, que é a determinante da reação, que determina a velocidade da reação em si. Então, na primeira fase da reação, o que a gente viu? Foi um aumento na absorção em 350, com a formação desse pico aqui em 350, até 60 milissegundos, e durante esses 60 milissegundos, aqui em 450, a gente tem um aumento da absorção e um decréscimo. Com isso, a gente vê que forma aqui um ponto isosbéstico. Ponto isosbéstico geralmente indica que nós temos um sistema limpo e reações sequenciais. Então, nós achamos isso bastante interessante, dessa primeira fase. E quando a gente foi olhar a segunda fase, como que ela funciona? A gente tem o decréscimo dessa banda em 350, com o aparecimento de dois pontos isosbésticos, esse aqui é o mesmo que a gente tem aqui, né? Ele só se mantém. E a gente tem aqui mais um ponto isosbéstico. E, ao final, nós temos exatamente aquele espectro que nós esperávamos para a solução contendo de líquido e glutationa. Então, de fato, a gente conseguiu partir de ferro, renião e glutationa e chegar nesse complexo, no final, com conversão de 100% do ferro, nessas condições utilizadas. Ok. Mas, então, o que está acontecendo nessa reação? Como que a gente vai saber qual que é o mecanismo? Para olhar um pouco melhor essa reação, a gente decidiu plotar a absorção em 350 em função do tempo. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver a fase rápida, né? A primeira fase, que ocorre em 60 milissegundos, quando a gente atinge aqui o máximo da banda em 350. E depois, a fase lenta da reação, que é o decréscimo dessa banda, que é a formação, de fato, do dinique. Então, a gente tem uma fase rápida de milissegundos e uma segunda fase, que é na escala de segundos. Nós vamos iniciar, então, o estudo pela primeira fase. Então, se a gente ampliar essa primeira fase aqui em 350, a gente vê que nós temos um aumento de absorção e que a gente chega num platô depois de cerca de 40 milissegundos. Considerando que essa banda em 350 só aumenta até 60 milissegundos e que aqui em 400 a gente tem um aumento e um decréscimo de absorção, a gente decidiu plotar a absorção no ponto osbéstico, já que ele representaria apenas uma parte dessa reação. E, de fato, é isso. A gente consegue ver que a absorção aqui em 415 ela estabelece um platô em cerca de 10 milissegundos. Então, com isso, a gente, a princípio, nós pensamos possivelmente essa absorção em 315 está representando um número menor de reações do que a absorção em 350. Mas vamos estudar um pouquinho mais essa primeira fase para compreender o que está acontecendo. Com isso, a gente variou concentração de NO avaliando a absorção em 350 e nós vimos que a primeira fase é dependente da concentração de NO. Variamos ferro e vimos que a primeira fase também é dependente da concentração de ferro. E isso faz sentido, já que uma das primeiras reações poderia ser a reação entre ferro e NO dando o mononetrosilo complexo de ferro. Em seguida, nós variamos também a concentração do tiol. E mais uma vez, a gente viu que a primeira fase é dependente da concentração de tiol também. Novamente, aqui, a gente vê o ponto isosbéstico sendo plotado em função do tempo e a gente vê que no ponto isosbéstico a gente tem o estabelecimento do platô em tempos, em intervalos de tempo bem menores do que a absorção em 350. Mas que para ambas as absorções a gente tem uma dependência do tiol. Se a gente plota, então, os máximos de absorbância por concentração de glutationa a gente vê que para essa absorção em 350 a concentração de glutationa ela é muito importante quando as concentrações são baixas. Mas a partir de uma determinada concentração aqui em 4, o minimolar a impressão que dá é que o quê? A concentração de glutationa já não tem mais importância nessa primeira fase a partir dessa concentração. No ponto isosbéstico a gente vê o mesmo comportamento só que esse platô ele é estabelecido em concentrações menores de glutationa. Então, isso nos mostrou que realmente nós tínhamos cada uma dessas absorvâncias estava nos mostrando reações diferentes já que provavelmente nós tínhamos indícios de reações em equilíbrio mas que esse equilíbrio era estabelecido em concentrações diferentes em cada uma dessas absorções. então nós iniciamos o estudo pela absorção em 415 aqui essa é que representaria um menor número de reações e para isso a gente utilizou um software chamado Dynafit no qual a gente consegue colocar os modelos de reações e todas as informações que nós temos e pedimos para fitar esse modelo nos nossos dados experimentais. então o modelo que nós utilizamos para fitar as curvas em 415 foi admitindo que a primeira reação seria entre ferro e NO para a formação do mononitrosilo nós então conhecemos a concentração de ferro que nós utilizamos a concentração de NO que nós adicionamos conhecemos K1 K-1 e o Y da formação do mononitrosilo em seguida como a gente sabe que existe uma dependência da concentração de glutationa nós adicionamos então a entrada dessa glutationa e consideramos que essa reação ela deveria ser reversível já que esse comportamento de deixar de ter importância a primeira fase com o aumento da concentração de glutationa ele poderia ser explicado pelo fato de que em altas concentrações de glutationa esse equilíbrio já está totalmente deslocado para a formação desse complexo e é por isso que a partir de dada concentração a gente não tem aumento na absorção aqui em 415 quando a gente fez isso ou esse modelo para ser ajustado as curvas experimentais nós obtivemos ajustes muito bons e o que nós tínhamos de output de saída desses fit eram valores de K2 e K-2 e para testar a consistência desse modelo nós ajustamos esse modelo em diversas curvas com diferentes concentrações de glutationa e nós vimos que os valores de K2 e K-2 eram bastante consistentes aqui eu mostro para vocês a tabela em que a gente só tem variação de glutationa mas esse modelo ele foi fitado também quando nós variamos NO e ferro então a partir daí nós ficamos bastante confiantes de que nesse primeiro momento nós teríamos essas duas reações e passamos então a trabalhar com as curvas em 350 que eram curvas que demoram mais para estabelecer um patamar nós tentamos ajustar o modelo anterior nessas curvas e obviamente eles não ajustaram bem porque eram constantes que realmente tem seus tempos finalizados próximos de 20 milissegundos e aqui a gente tem variação até 60 e como nós temos a indicação de um novo equilíbrio dependente de glutationa nós adicionamos uma terceira reação então aqui nós temos um equilíbrio que é esse deslocamento total para o produto final aqui ele depende de uma concentração maior de glutationa nós usamos para colocar no software para fazer os ajustes os valores médios de K2 e K-2 obtidos no ajuste anterior então a gente obteve os valores de K3 e K-3 e ajustes muito bons para diferentes concentrações para diferentes curvas com isso nós conseguimos entender as reações que estavam ocorrendo durante a fase rápida da reação essa primeira fase nós acreditamos que essa seja a sequência de reação mas ela não deve ser a exclusiva lógico que nós devemos ter eventualmente a ferro se associando a glutationa para depois ter a entrada de NO já que esse sistema é muito dinâmico mas nós acreditamos que essa seja a rota preferencial para a formação desse complexo aqui que é o ferro contendo um NO e duas glutationas e nesse caso ainda é ferro 2 bom mas o que acontece durante a segunda fase da reação em que a gente tem esse decréscimo da banda em 350 para a formação do dinique final então aqui no próximo slide só para simplificar um pouquinho o modelo para vocês aqui a gente tem a primeira fase da reação que a gente tem ferro NO e duas glutationas envolvidas para a formação desse complexo e a gente sabe que no final a gente vai ter dinique porque nós temos lá o espectro de um veriz característico desse complexo e para obter o dinique a gente tem que ter a redução de ferro 2 a ferro 1 para isso então nós propusemos que o mecanismo de reação seria a redução do ferro 2 pelo tiol coordenado porque que nós propusemos que era o tiol que estaria realizando a redução desse ferro os tiols eles são conhecidos redutores biológicos então nós acreditávamos que isso fosse preferencial que fosse realizado pelo tiol do que pelo próprio NO então essa foi a nossa proposta de que esse ferro seria reduzido pelo tiol formando ferro 1 e radical tila e a partir daí nós teríamos a entrada de outro tiol e NO para a formação do dinique nós também já acreditávamos previamente que a etapa limitante da reação poderia ser a reação de redução porque ela geralmente leva mais tempo do que uma simples troca de ligante nesse tipo de complexo então por isso que a gente coloca aqui que as reações sequentes são reações muito rápidas quem está limitando é a redução essa é uma proposta muito interessante porque diniques toda vez que nós temos a formação deles em células então a gente pode ver a formação de dinique aqui em paralelo é visto a formação de nitroso dióis então toda vez que a gente tem formação de dinique nós temos formação de nitroso dióis e na literatura isso sempre foi explicado com o dinique depois de formado ele transferiria esse NO para uma dióis proteína mas se esse mecanismo aqui fosse verdade se eu tenho formação de radical tila em um ambiente rico em NO esse radical tila formado em paralelo com o dinique ele se combinaria rapidamente com o NO lembre-se NO tem reatividade com radicais formando nitroso dióis então nós achávamos essa hipótese muito interessante por isso a gente decidiu investigar essa segunda fase da reação para verificar se era isso mesmo que estava acontecendo para isso a gente utilizou detecção direta por EPR então para aqueles que não conhecem o EPR aqui a gente tem uma foto do nosso equipamento em que a gente tem um campo magnético aqui sendo inserido na nossa cavidade e para esse experimento em específico que a gente tem complexos intermediários sendo formados muito rapidamente nós precisamos utilizar uma cavidade de fluxo em que a gente tem aqui uma bomba peristáltica a gente tem duas seringas em que a gente consegue misturar a solução A e B diretamente na cavidade esse fluxo ele é mantido o tempo todo então as soluções estão sendo misturadas o tempo todo dentro da cavidade do EPR e enquanto isso a gente vai fazendo aquisição no equipamento para obter os sinais dessas espécies que tem um tempo de meia-vida muito curto quando nós fizemos isso nós misturamos ferro, enio e glutationa direto na cavidade do EPR nós observamos depois de 120 140 milissegundos da mistura um sinal aqui centrado em 2.04 e um segundo sinal de EPR centrado em 2.03 esse sinal de 2.03 é aquele característico de DINIC então a gente já via aqui DINIC formado em solução mas nós tínhamos também um sinal em 2.04 quando nós parávamos o fluxo dessas soluções deixava de misturar e deixava esse EPR adquirir um próximo espectro obtendo o espectro depois de 5 segundos esse primeiro sinal aqui ele some ele desaparece totalmente e nós temos a formação do DINIC no meio e vocês podem ver aqui que a gente tem uma ampliação de 20 vezes o sinal está bem ruidoso então a gente tem um aumento na concentração do DINIC aqui depois de 5 segundos e isso está de acordo com os tempos de reação que nós observamos lá no stop de flow por espectroscopia eletrônica e esse sinal de 2.04 ele é característico do mononitrosilo de ferro 1 então nós conseguimos identificar a presença desse complexo e também a formação do DINIC na mesma escala de tempo que nós observamos lá no EPR bom, mas ainda faltava para provar quem estava reduzindo esse ferro 2 a ferro 1 era o tiol faltava a gente conseguir detectar o radical tila sendo formado no meio e para isso então nós utilizamos a técnica de EPR associada a um captador de spin eu coloquei aqui um exemplo para vocês quanto que a gente usa um captador de spin quando nós temos uma molécula que tem um tempo de meia-vida muito, muito curto que a gente não consegue detectar ela por EPR com isso a gente usa um captador de spin para aumentar o tempo de meia-vida é formado um outro radical que tem o maior tempo de meia-vida e aí a gente consegue captar o sinal dessa molécula no equipamento aqui eu coloquei como exemplo o radical hidroxilo e o DMPO que foi o spin trap utilizado nesse trabalho vocês podem ver que esse radical hidroxilo ele se adiciona aqui nessa dupla ligação e com isso a gente tem a formação de um novo radical uma nitrona que é muito mais estável e então nós podemos obter um sinal de EPR o que é interessante dos captadores de spin é que eles guardam informação do radical que está sendo adicionado a ele então cada radical que é adicionado nesse spin trap vai ter um fingerprint a gente consegue ter um sinal específico daquela molécula então o que nós fizemos nós reagimos ferro NO tiol e DMPO na presença de DMPO e quando nós levamos isso para o EPR nós observamos aqui o sinal do DINIC que a gente tem sempre visto em 2.03 e aqui o sinal do adulto de DMPO glutatiana e nós conseguimos captar esse radical tanto para glutatiana que é o que eu estou mostrando aqui mas para a cisteína e para os outros radicais teólicos que a gente utilizou para os outros peptídeos então com isso a gente conseguiu mostrar de fato que esse é um mecanismo de reação que ocorre trazendo então para a literatura uma rota para a formação de DINIC mas também uma rota para a formação de nitroso e tiol por que que eu digo que essa é uma rota que pode ser importante para a formação de nitroso e tiol falei para vocês que teria que ser uma rota específica e rápida que é rápida a gente viu são reações muito rápidas de segundos mas por que que ela é específica porque o tiol que vai ser oxidado é o tiol que estava coordenado ao centro metálico e que tem potencial suficiente para reduzir esse ferro 2 a ferro 1 então isso traz especificidade à reação porque é justamente esse tiol que vai ser nitrosado depois e também assim para quem trabalha em meio biológico provavelmente pense mas segundos não é tão rápido assim para meio biológico de fato não é mas o que a gente viu é que de acordo com o tiol essa segunda fase da reação ela pode ser consideravelmente modificada então aqui só para mostrar para vocês o tationa a gente tinha estabelecendo aqui o platô em 3 segundos e a cisteína estabelecendo o platô em menos de 1 segundo e isso comparando tióis de baixo peso molecular que são tióis que não tem uma modificação muito grande de estrutura IPK então o que a gente acredita é que quando a formação desses dinics ocorre em cisteínas de proteínas essa segunda fase ela pode ser ainda mais rápida e portanto mais interessante para determinadas proteínas e específica já que seriam aquelas proteínas que formam o dinic que seriam nitrosadas logo em seguida agora eu vou falar um pouquinho bem rapidinho para vocês sobre o que nós sabemos sobre a reatividade do dinic em si já que a rota a gente viu que na rota a gente tem formação de nitrositiol mas será que é verdade que os dinics eles promovem reação de nitrositiol depois deles formados então para responder a essa pergunta nós decidimos estudar a reação entre o dinic de glutationa e uma proteína chamada peroxido redoxina 1 por que essa proteína porque ela é sempre encontrada em células na sua forma nitrosada então ela é uma proteína alvo de nitrosação e um outro motivo é que diferente da maior parte das tióis proteínas que tem cisteínas com pKa próximo de 8 a peroxido ela tem um pKa próximo de 5 ou seja em pH fisiológico essa cisteína dela vai estar sempre deprotonada o que faria com que essa cisteína fosse um bom realizasse um bom ataque nucleofílico então a nossa proposta foi trabalhar com essa proteína porque ela poderia favorecer o ataque nucleofílico no NO dos dinic e então ela ser nitrosada era para ser um experimento bem tranquilo a nossa ideia era misturar os dois compostos separar alto e baixo peso molecular e quantificar a proteína nitrosada mas nós nunca conseguimos separar o dinic da proteína porque o que estava acontecendo na verdade é que ao invés da proteína realizar o ataque nucleofílico no NO ela realizou o ataque nucleofílico no centro de ferro e então a gente teve a formação de um dinic de alto peso molecular e mesmo utilizando excesso de dinic de glutationa nós não conseguimos detectar nem uma fração da proteína nitrosada nós caracterizamos esse dinic de alto peso molecular formado dinic de peroxidoxina 1 a gente pode ver a diferença entre os espectros de EPR de um dinic de baixo peso molecular e um de alto peso molecular e de acordo com a proteína ele se altera então a gente consegue ter características bem interessantes de diferenciar o dinic de alto peso molecular pelo EPR mesmo pelo shape do sinal pelo formato do sinal nós conseguimos identificar que realmente a cisteína envolvida na coordenação era a proteína que tinha um baixo PKA e com isso nós também conseguimos ver que a coordenação dessa proteína no centro de ferro fez com que essa proteína perdesse totalmente a sua atividade então essa é uma proteína especializada no metabolismo de peróxido de hidrogênio mas quando tem a formação do dinic ela deixa de ter essa atividade então aqui só para mostrar um pouquinho para vocês que na verdade a nitrosação direta não parece ser viável via dinic então nesse momento a gente tem estudado em que sobre quais condições esses dinics poderiam promover reações de nitrosação ao mesmo tempo que a gente está estudando algumas classes de proteínas que podem formar dinics estáveis e as consequências dessa coordenação na atividade dessas proteínas eu falei com cerca de 50 minutos eu quero agradecer a atenção de vocês dizer que o meu laboratório ainda é bastante recente aqui na USP ele fica no bloco 9 do Instituto de Química nós estamos em busca de novos alunos o grupo o grupo ainda é pequeno e se vocês conhecerem alguém que tem interesse na pós-graduação em bioquímica ou em química que aqui a gente também tem a possibilidade de credenciamento nos dois programas que vocês podem direcionar o meu e-mail nós podemos conversar e apesar de estar em São Paulo o nosso campus é bem verde bem bonito e um lugar muito gostoso de trabalhar obrigada pessoal pela atenção e agradeço também as agências de fomento deixa eu parar para ver vocês oi Daniela excelente apresentação gostei muito vou passar agora para as perguntas perguntas para você mas eu vou deixar para depois vou abrir para o pessoal quem quiser fazer pergunta eu não estou vendo aqui a Laudiceia isso a Laudiceia oi professor vamos escutar sim parabéns pelo excelente seminário eu fiquei com uma dúvida a senhora em um dado momento falou que os genics poderiam ser utilizados no planejamento de fármacos tem algum trabalho em relação a isso e uma outra dúvida é que no finalzinho você mostrou alguma coisa de reação de reatividade e eu fiquei com a seguinte dúvida também a segunda dúvida seria em relação a geometria dessa molécula do genics isso de repente poderia atrapalhar essa na questão do planejamento dos fármacos em relação a reatividade a questão da geometria da molécula bom deixa eu começar primeiro pela tua primeira pergunta com relação ao fármaco o que a gente tem visto é que os genics eles conseguem realizar funções semelhantes ao do NO então tem trabalhos mostrando que genics conseguem promover vasodilatação eles conseguem aumentar a taxa de cicatrização então são características bem semelhantes ao NO mas o que a gente tem visto é muito tentativa e erro sabe nessa parte de genic porque ainda se conhece pouco sobre a reatividade deles então mesmo como que esses genics estão doando o NO a gente não sabe ainda então tem também trabalhos com câncer então tem bastante coisa tem muito complexos genics inorgânicos e aí nesse quesito a gente tem um pouco de desvantagem é porque eles ainda são pouco solúveis em água são muito orgânicos ainda né então eu penso eu penso realmente entender primeiro como funcionam os genics endógenos até porque esses complexos eles tendem a ser bastante lábeis fazer troca dos ligantes e isso pode ter alguns mecanismos de sinalização parar algumas vias né por exemplo na detoxificação de peróxido de hidrogênio se a formação desses complexos para essa via a gente vai ter muitos processos oxidativos acontecendo nessa célula e as consequências disso a gente precisa estudar entender um pouquinho o que que é isso no meu conceito né entender o que que isso vai causar antes de começar a fazer vários complexos que podem entrar na célula e trocar seus ligantes e afetar de outras formas a gente ainda a gente conhece pouco com relação a geometria os de baixo peso molecular eles têm uma geometria mais tetraédrica mas quando a gente vai para a dinique de proteína tem algumas proteínas que elas conseguem se coordenar de forma abidentada e aí a gente acaba tendo uma geometria distorcida e com relação à atividade disso a gente ainda sabe pouco quanto que isso interfere na doação na transferência de NO a gente ainda sabe bem pouco sim obrigada professora obrigada tá ótimo deixa eu passar agora para o Andrew olá professora boa tarde olá boa tarde na verdade a minha pergunta é mais uma curiosidade porque no finalzinho da apresentação foi dito que vocês fizeram aquele estudo relativo à nitrosação os geniques de baixo peso molecular em relação à entrosação da proteína deprotonada esqueci qual é o nome da proteína isso exatamente mas o resultado não foi o esperado porque o genique não conseguiu soltar o NO para conseguir fazer a entrosação de forma efetiva e eu queria saber só se a senhora já tem algum algum norte de quais seriam os próximos passos para investigar se realmente os geniques eles podem ser usados para a nitrosação de proteína e se não se a gente pode deixar esse papel dos geniques em meio biológico de lado se a literatura já seria suficiente para refutar ou não e quais seriam os próximos passos na região eu acho que ainda não é o suficiente para refutar porque eu acredito que esses geniques eles precisam ser seletivos eles não podem entregar esse NO em situações fáceis eu acho que faria pouco sentido isso então o que eu acredito é que pode acontecer que em condições de estresse oxidativo em que esse genique ele é oxidado se a gente tiver uma oxidação por dois elétrons desse genique o NO ele vai ganhar carga positiva e aí ele poderia ser sim um bom agente nitrosante mas para isso a gente começou a estudar a reação de genique com alguns oxidantes peróxido de hidrogênio ânion radical superóxido e esses estudos ainda estão no comecinho então ainda não consigo afirmar para você mas eu acredito que seja algo nesse sentido a gente precisa sinalizar perigo na célula quando a gente por exemplo tem o estresse oxidativo aí esses geniques se tornam aptos a transferir o NO que vai desencadear uma cascata de reações então faria sentido para mim em termos bioquímicos que eles por exemplo fossem ativados por oxidação beleza era só isso mesmo uma curiosidade mais dos próximos passos e como que a gente pode procurar mecanismos para isso muito obrigado legal obrigado a você obrigado Andrew deixa eu ver se tem mais alguém posso Rodrigo? claro Daniela obrigado pela apresentação realmente parabéns pelos resultados eu não conheço a técnica do stop flow mas eu tinha uma dúvida como é que você consegue caracterizar espécies transientes que tem uma vida bastante curta em relação ao tempo de medida de um espectro EPR por EPR eu não entendi muito bem isso tá por EPR é porque a gente usa aquela cavidade de fluxo então o que a gente faz é misturar as soluções direto na cavidade e a gente e essa mistura ela acontece o tempo todo é um fluxo então ela tá sendo misturada lá o tempo todo e eu tô adquirindo o sinal enquanto isso então por isso que eu consigo mesmo com milissegundos no sinal de EPR do contrário eu não conseguiria né se eu tivesse que parar essa mistura e adquirir aí o tempo mínimo é aquele de 5 segundos que eu falei pra você mas se eu mantenho o fluxo eu vou depender só da velocidade que eu tô empurrando as minhas seringas então naquela a gente faz todo um cálculo sabe do diâmetro da seringa da solução chegando na cavidade e o tempo morto pra isso pra essa mistura e o tempo que eu usei mínimo foi esse de 140 milissegundos mas na literatura por exemplo a formação de radical carbonato foi identificado dessa forma por esse mesmo tipo de mistura de cavidade de fluxo e foi se eu não me engano eles conseguiram detectar com 60 milissegundos porque o fluxo era bem maior então o tempo de mistura é reduzido entendi obrigado então vocês trabalham em temperatura ambiente com uma cavidade que não é ressonante porque é ressonante? é ressonante é ressonante? é ressonante então eu não consigo entender como é que pode ser ressonante uma cavidade em fluxo eu nunca vi uma cavidade feita assim porque o fluxo passa dentro da cavidade é um tubo que passa dentro isso ela tem ela já ela vem é uma cavidade que a Brooker já tem certinho que você só o que a gente tem acesso é só aquele os o-rings para fechar ali para a entrada da solução mas lá dentro tem uma cela tem um tubo onde é feita a mistura parabéns parabéns ver um ferro 1 acoplado a um radical em temperatura ambiente é complicado né é difícil é tá bom tem tanto que é que você vê que a gente vê um sinal bem baixo perto do DINIC né que o DINIC inclusive é um tripleto mas o terceiro sinal ele está sendo encoberto pelo DINIC parabéns obrigado Daniel você vai ou eu vou você vai ou eu vou eu tenho três aqui então vou deixar para o final parabéns Daniela realmente é uma pesquisa muito bonita e eu fico muito feliz de você mostrar isso eu tenho falado isso nas outras apresentações para mostrar que assim são trabalhos de ciência básica com uma importância muito grande e eu acho importante mostrar isso para os nossos alunos num momento em que todo mundo quer tudo tão aplicado e para ontem ser um novo fármaco né mas a gente tem que saber todas as cascatas tudo o que acontece numa célula para poder interferir dentro daquela célula para um fármaco ou outro né então a importância de se entender o mecanismo de alguma coisa dentro de uma célula e às vezes a gente não consegue trabalhar com o meio biológico trabalha com o modelo então eu acho muito importante você trazer isso e trazer no assim no alto grau de complexidade que um trabalho desse traz então você está numa fronteira mas está numa fronteira que você precisa ter um conhecimento e é um sistema bastante complexo de se estudar então aparentemente ela e ela vai ali ela prepara uma solução ela coloca dentro do equipamento fica tirando espectro não é bem assim pelo pouquinho que você mostrou ali em milissegundos mas eu tenho tempo morto eu calculo isso eu calculo aquilo eu calculo a concentração e mostrar olha eu tenho que variar essa essa e esse fator variando isso eu vejo isso eu vejo aquilo eu achei muito importante no sentido da formação dos nossos alunos mostrar essa pesquisa básica aplicada né é tanto que eu adoro contar aquela historinha mesmo do Odinique que o sinal ficou lá na literatura sendo detectado por muito tempo até que alguém na química inorgânica fez o complexo e caracterizou mas é isso assim a gente fala né às vezes você o experimento não muda o resultado não muda o que muda é a conclusão dele então às vezes o que a gente publica hoje vai ser refutado daqui 30 anos porque a gente não tem meios hoje de entender aquilo não tem o equipamento não tem a gente não tem às vezes eles não tinham lá uma condição de um EPR com uma cavidade em fluxo e que fosse né capaz de estudar isso então isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bastante cristalizado para a gente o resultado não muda o que vai mudar é a conclusão se novas técnicas vierem a corroborar isso mas isso a partir os meus parabéns eu queria te perguntar sobre esse sinal que ficou lá na literatura e de repente a gente descobre que são os dinix mononucleares né porque foi estudado por EPR você mostrou o percentual deles na célula né e você citou que olha os binucleares a gente não consegue medir a gente não tem a gente não tem por EPR ou a gente não tem por nenhuma outra técnica a gente não tem ainda e aí eu tenho uma aluna trabalhando para tentar desenvolver o método de detecção porque eu ia te perguntar qual não dá para detectar de repente por RMN já que eles são de magnéticos alguma técnica assim é que eu precisava de uma técnica que eu pudesse fosse fácil porque eu preciso inserir o dinique nos metabólicos de uniófice o pessoal faça na bancada né assim e levar uma célula para o RMN né aquele meio todo não vai então o que a gente está tentando desenvolver é um método na verdade trabalhando na habilidade desses complexos como eles são lábeis a gente está tentando tem já alguns métodos de detecção de metabólicos de niófice já são muito bem consolidados na literatura de gris né usando o método de gris e o que a gente está tentando fazer é adicionar uma etapa nesse método que separe porque o que acontece hoje é que quando alguém quantifica nitrostiol ele está quantificando o dinique junto então eu quero separar esses dois e com isso eu estou usando alguns quelantes específicos para ver se eu consigo destruir o dinique numa fase prévia antes da quantificação de nitrostiol a gente está vendo que para os de baixo peso molecular isso funciona mas agora a gente a segunda fase é ver se a gente consegue fazer isso para os de alto peso molecular porque a gente quer calcular dinique total né e os de alto peso molecular são menos lábeis então provavelmente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade é mas daí você tem os dois com essa diferença que propicie que você de repente consiga fazer uma subtração né você pode até medir tudo mas conseguir subtrair o sinal de um e o sinal de outro ou por algum método e outra coisa quando você entra com os dados naquele programa você colocou ferro 1NO ferro 1NO é mononuclear você não está considerando que ele não tem nada ao redor é o pentaco é se é água se eu não estou isso eu não estou considerando como eu estou sempre trabalhando em meio tamponado pega 7.4 o que vai ter lá substituído no meu programa na verdade eu coloco composto A mais B ainda C ele não sabe que isso né ele só vai ler um monte de equações matemáticas então o que eu faço é dar para ele todas as informações para que ele veja se aquelas equações ajustam naquele modelo naquele modelo aí a química a viabilidade química a gente vai testando pelos experimentos variando NO variando para ver mas aí a consideração você está considerando só o centro NO isso não o o em volta né isso o redor não tá era isso que foi assim o que que ela está considerando ao redor desse centro porque o quanto essa espécie ferro 1 NO consegue sobreviver como ferro 1 né é aquela história ele trabalhou na ausência de oxigênio é outra coisa que não é tão fácil trabalhar na ausência de oxigênio não é só preparar o NO eu coloco ali tem uma seringuinha de NO aquilo ali foram pelo menos quatro horas de trabalho para conseguir aquela seringa de NO totalmente purificada sem nenhum interferente na concentração correta do NO solúvel então é bem trabalhoso é um sistema bem difícil tanto que a gente tem muita coisa de dinique mas é meio orgânico meio orgânico trabalhando em solução aquosa porque em solução aquosa a gente tem a labilidade também você tem o tempo todo ali brigando né solução mas é isso Nani parabéns sucesso obrigada tá a gente continua aí acompanhando o trabalho tá bom obrigada pronto Rodrigo pode ir então eu queria antes de eu fazer uma pergunta acho que a Laodiceia fez uma pergunta perguntou se o nome do equipamento tá então Laodiceia se você está se referindo àqueles que eu que eu obtive os espectros eletrônicos os espectros de UVV a cada um milissegundo eu tinha um é stop de flow o do EPR é uma cavidade de fluxo porque o stop de flow eu paro o fluxo mesmo é bem o que o nome em inglês fala né eu misturo e paro e meço no outro é uma cavidade de fluxo eu mantenho um fluxo que é no EPR que eu vou ter a mistura acontecendo o tempo todo aqui no IQ quem trabalha com stop de flow é o professor Faria nós temos um stop de flow na sala 628 aí ele trabalha lá com as reações oscilantes no stop de flow ah é uma delícia adoro trabalhar com cinética filha de Douglas só faltou eletroquímica nesse negócio pois é a hora que você perguntou se ele estava fazendo voltametria eu pensei nossa saudade das voltametrias filha de Douglas tem que fazer voltametria é em solução à coisa é em solução vocês que eu ia perguntar era justamente isso se vocês chegaram a fazer um estudo eletroquímico do potente de redução enfim do ferro ainda não naquele complexo que o ferro reduz para ferro ainda não a gente não estudou nada de eletroquímica dele ainda deixa eu fazer outras perguntas bom inicialmente eu queria primeiro pedir desculpa porque estão fazendo uma obra no prédio e é justamente na minha janela agora que eles resolveram é o seu trabalho eu adorei quer dizer os parabéns é um trabalho extremamente complexo do ponto de vista químico extremamente relevante do ponto de vista de aplicações enfim de trazer perspectivas em relação ao funcionamento de uma classe de composto neurobiológico eu imagino que seja um trabalho brutal sobretudo porque são complexos que tem uma química extremamente sensível a umidade enfim e que precisam obviamente ser estudados a umidade enfim a oxigênio e precisam ser estudados em meio a coisa porque você precisa de certa forma no que se tem lá em meio biológico então assim eu queria te dar os parabéns pelo trabalho enfim eu achei o trabalho fantástico e tem algumas perguntas algumas de fato são três perguntas eu reduzi para três perguntas vamos lá deixa eu falar porque vai atrapalhar vamos lá tem um trabalho que saiu acho que nessa semana falando acho que na 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 nature aging eu acho falando do papel do Sildenafil como sendo um promotor enfim ele é auxiliando ele promove crescimento de neuríacos e acaba de certa forma também em uma fase preliminar eles ainda não tem uma conclusão não tem uma real causalidade mas eles verificaram o potencial do Sildenafil no retardo digamos assim na diminuição do aparecimento de sintomas da doença de Alzheimer eu queria perguntar para você se tem algum trabalho que faz um estudo justamente desses dos dinix em células neuronais ou seja se há de fato alguma relação entre a função dos dinix no sistema nervoso central não eu ainda não conheço nenhum pelo menos nenhum trabalho que eu tenha conhecimento nessa área e qual que é a dificuldade quando a gente fala neuronal geralmente os estudos estão com a NO induzível porque aí a gente está produzindo NO em micromolar e a gente consegue detectar de NIC né trabalhar com uma forma mais palpável ali de resultado tem formação de NIC tem o tal via sendo interferindo em tal via mas quando a gente tem neuronal é geralmente a nanomolar né que a gente vai ter ali de de NO sendo formado e aí detectar de NIC fica muito mais complicado é por isso que um método de detecção é muito importante para a gente continuar progredindo nessa área porque a gente ainda não consegue fazer uma relação quando a gente tem concentrações muito baixas o nível de detecção do EPR não é alto né então essa é a dificuldade e você falou né que do ponto de vista da função biológica enfim o GENIX também tem papel muito semelhante ao noxo nítrico e aí se sabe o mecanismo de ação se eles por exemplo exatam por exemplo a fosfodisterase 5 que é a partir né quer dizer na verdade não no caso do sidenafil sim ele faz fosfodisterase 5 e obviamente com isso ele promove vasilatação porque acaba inibindo a hidrólise do GMP cíclico mas especificamente o GENIX eles se ligam a receptores de GMP então o que o caminho acho que seria mais linear para a gente seria fazer alguns testes com a guanilatociclase né e ver se esse GENIX conseguiria transferir a CNO diretamente para a guanilatociclase se eu não me engano tem um trabalho na literatura indicando ativação da guanilatociclase para o GENIX mas tem pouco não tem mecanismo sabe de reação pouca coisa estudada em termos de mecanismo você acredita então que os GENIX eles entregam em eles não atuam como uma atividade está associada à liberação de fato ao próprio GENIX então a nossa liberação ou transferência de ANO não sei qual que vai ser a via aí da que vai acontecer mas eu acredito que de alguma forma eles consigam esse ANO ele vai ser entregue de alguma forma eu não sei como né essa é a grande dúvida porque vasodilatação já foi demonstrado realmente que eles conseguem fazer vasodilatação então a guanilatociclase eu acredito que eles ativem via guanilatociclase e já tem indícios disso né mas como que isso realmente acontece se eles por exemplo se eles liberam o ANO e esse ANO é captado pela guanilatociclase ou se eles interagem com a guanilatociclase eu não sei tem agora puxando um pouco a sardinha para o meu lado você tem algum já fez ou tem algum estudo teórico sobre a estrutura eletrônica dessas espécies enfim um estudo sobre o estado de espinho um estudo teórico que puder ter uma análise da estrutura eletrônica relacionando essa análise com o mecanismo de reação nesse nível não Rodrigo com o mecanismo de reação tem bastante estudo eletrônico de complexos que tem cristal né que aí tem a cristalografia e fica um pouco mais fácil de chegar na estrutura né e fazer esse estudo com esses complexos mais biológicos que glutationa cisteína a gente não tem cristal deles porque eles são muito lábeis e eu não vi ainda nenhum estudo eletrônico deles não me recordo agora só isso seria muito interessante porque justamente a ausência do dado experimental isso é uma enfim a ausência do cristal isso estimula o pessoal da química teórica a tentar propor estruturas e por exemplo simular espectro de EPR ou meus baula enfim se fosse possível isso é uma outra pergunta que eu queria te fazer se vocês conseguem fazer um desses complexos e aí tentar a partir daí relacionar a estrutura a gente nunca fez tem um grupo no Taiwan que é muito bom mas eles trabalham com complexos inorgânicos e aí eles tem bastante estudo nessa linha e aí inclusive alguns estudos mais teóricos também com complexos deles são estudos muito bem feitos só que todos muito longe da condição biológica então realmente tem uma certa escassez quando a gente fala de dinique biológico é justamente manter a integridade dos complexos numa situação que possa mimetizar uma matriz biológica imagino acho que tá bom da minha parte deixa eu ver mais alguém tem alguma pergunta não a Nathalie isso Oi parabéns professora eu não vou ligar a câmera porque o meu cabelo tá muito bagunçado eu fiquei com um pouquinho de dificuldade de entender como que os agentes cancerígenos lá no início ainda estão relacionados com o aparecimento do dinique tipo tipo é um o que que faz uma coisa levar a outra sabe quando a gente tem o tratamento com esses carcinógenos a gente tem todo um sistema de defesa do nosso organismo sendo ativado e com isso a gente tem a NO sintase induzível ativa nesse mecanismo de defesa né dessa molécula estranha que vai causar uma inflamação e aí nesse momento a gente tem muito NO sendo produzido e por isso que naquela situação a gente e no fígado a gente tem muito ferro né também então a gente tem um ambiente favorável à formação de dinique entendi e outra coisa é porque os professores foram perguntando e eu fui lembrando das coisas como que como que chegaram nessa informação da concentração do do dinique que tem um ferro só e no que tem o dois já que o que tem o de atômico sei lá que eu esqueci o nome agora porque eu não sou da inorgânica né se ele não é detectável como que a gente consegue saber a proporção a concentração a gente conhece por exemplo se a gente está trabalhando no equilíbrio esse equilíbrio ele pode no caso desses dinique mono e binuclear que a gente está falando de dinique de baixo peso molecular ele vai ser dependente de pH e de tiol então uma das formas de ver esse deslocamento entre essas duas espécies é simplesmente ir aumentando a concentração de tiol e vendo que o sinal de EPR do mono nuclear vai aumentando tá então com isso eu consigo mostrar que eu já tinha aquela estrutura lá eu só estou convertendo ela em outro tipo de espécie quando eu coloco bastante tiol à disposição entendi e o universo também é verdadeiro e com isso no VVISA a gente consegue ter 100% de binuclear e ter o Epsilon daquela solução né daqueles compostos enquanto que você tem o mono nuclear sendo caracterizado pelo EPR nossa muito interessante eu estou fazendo orgânica avançada agora né acabei de entrar e aí o professor no início do curso estava falando sobre como que que se chegaram né como que a gente mede uma constante de reação e tudo isso e eu achei muito que tem muito a ver como se o teu trabalho fosse sei lá a fisico-química inorgânica enquanto tem a fisico-química orgânica pra gente eu gostei bastante parabéns que legal obrigada mas é uma fisico-química inorgânica Nathalie não deixa de ser a gente já teve no passado essa disciplina né Rodrigo você chegou a fazer não chegou fisico-química inorgânica não fez que faria não eu fiz não tem mais não não tem na unificação tiraram a fisico-química inorgânica mas ela existiu no passado sim sim eu fiz é bem assim lembrada que o faria se eu não me engano ele foi da minha banca de doutorado é possível que tenha assim eu acho que na verdade essa tese foi aí pra minha mão é é porque eu lembro que quando ele voltou ele falou assim olha que isso aqui tem tudo a ver contigo pá e botou na minha mão falei aí fico um tempo com ela ali e devolvi legal legal deixa eu ver se tem mais alguma pergunta não então bom queria agradecer mais uma vez a Daniela pela enfim primeiramente dar os parabéns pelo excelente trabalho pela excelente apresentação agradecer pela presença por aceitar nosso convite sim eu acho que estava de ouro o nosso 2021 agora a gente já entra no ciclo 2022 a partir de embora o período não seja 2021 mas o ciclo de seminários já entra em 2022 eu queria agradecer também além da Daniela a presença de todos da Marcela Jordão todos os alunos que compareceram foi um uma ótima apresentação e a participação do pessoal também tem o pessoal mandando algumas coisas no chat é isso Daniela muito obrigado foi um prazer tê-la com eu que agradeço imensamente o convite foi um prazer a gente ficar aqui com vocês boas festas obrigada Daniela pra você também boas festas sucesso novamente é muito importante pra gente ver o trabalho do Douglas prosseguindo ele foi um grande formador de química inorgânicos no Brasil e deixou um legado muito bonito de pessoas que trabalham com óxido nítrico o pessoal do Nordeste praticamente todo inorgânico saiu do laboratório dele então assim é muito importante ver eu acho que ele estaria muito feliz e orgulhoso de você hoje obrigada e eu fico feliz de te ver falando assim dele porque eu acho que é isso que a gente tem que espalhar mesmo dele ele foi uma pessoa tão importante na vida de tanta gente não ele foi importante na química inorgânica do Brasil ele formou muita gente muita gente que está em muito lugar muita gente boa e ele é eu sempre me orgulho de dizer ele é o único brasileiro citado no livro do Cotton então assim ele é o único brasileiro citado no livro do Cotton trabalhou com o prêmio Nobel que foi o Taub então assim ele é motivo de orgulho trago com muito carinho os dois anos que eu passei com ele todos os ensinamentos que ele trouxe ele sempre foi muito presente aqui na UFRJ ele participava de muitos concursos aqui sempre que a gente precisava dele ele estava aqui até antes de eu vir para cá ele já vinha bastante então eu sei que a comunidade inorgânica brasileira o reconhece muito e é um prazer assim finalizar o nosso ciclo de seminários com uma filhote dele eu acho que é uma das últimas né Daniela? sim, sim eu acho que eu fui a penúltima e ele falava sempre com muito carinho de você tanto que eu conheci seu nome antes de você mesma ele era um fofo uma frase dele que eu não me esqueço eu falo sempre para o pessoal é que ele dizia sempre que ele saia ele tinha uma sacada assim do nada né? assim como é que você pensou nisso? ele o diabo não é esperto porque o diabo é porque ele é velho ele sempre falava e é isso a gente vai adquirindo conhecimento com o passar dos anos e ele ele soube passar isso muito bem para as gerações que ele foi horroroso é um horror para a gente obrigada obrigada eu que agradeço é um prazer mesmo gente e obrigada Rodrigo por você tê-la convidada obrigada obrigada aos nossos alunos que participaram eu espero que vocês tenham tido um semestre bastante proveitoso foram vários seminários assim acho que foi um ciclo muito bacana o professor Rodrigo está à frente já há um ano não é Rodrigo? não seis meses vai ficar um ano porque ele vai ficar o semestre que vem então espero que aqueles que ainda tem que fazer os próximos seminários aproveitem os que não tem que fazer eu acho que também tem que aproveitar a oportunidade porque sempre ouvir uma outra área uma outra pessoa adquirir conhecimentos a gente se torna um pesquisador com isso não é hoje que eu vou utilizar Stop de Flor mas talvez daqui a dez anos eu precise e eu já ouvi falar então é importante tá bom? beijo para todo mundo boas festas Feliz Natal Feliz Natal a todos um excelente dois mil e dois bom ano novo grande abraço seu espírito natalino